Olá, é um prazer estar com você mais uma vez. Nós estamos aqui novamente com as perguntas. A pergunta de hoje. Oro, respiro, medito, mas na hora não adianta. Me irrito facilmente e não consigo me conter. O que posso fazer? Essa pergunta foi ótima, mas me fez parar e refletir muito sobre como responder, porque esse é um problema que eu vivi pessoalmente. Eu me tornei uma pessoa pública, fazia palestras. As pessoas acham interessante a questão de gravar no YouTube e haters e pessoas que criticam. Isso é uma coisa complicada de lidar, porém, você pode protelar. Você pode não ler os comentários ou pode lidar no momento em que você esteja bem. Mas eu comecei fazendo palestras públicas, ao vivo, numa plateia heterogênea. Não era uma sala de aula onde você tinha uma seleção de pessoas que tinham o mesmo objetivo. Uma matéria, um diploma, ou um treinamento, ou um curso. Palestras públicas com uma plateia heterogênea. Qualquer pessoa podia entrar, mesmo pessoas que não tinham interesse direto. Nisso, você tem todo tipo de pessoa. Pessoas interessadas, pessoas com o objetivo de perturbar. Tudo. E você pode realmente viver as situações mais variadas. É claro que nós, quando temos o objetivo de fazer o bem, temos uma certa proteção. Porém, uma coisa que eu sempre digo é que você não pode contar com isso. Porque você tem uma responsabilidade. E eu aviso muito para aqueles que têm interesse nesse tipo de trabalho. Você tem que se preparar. Então, você pode ter na plateia alguém com o objetivo único de perturbar. E eu já lidei com isso diversas vezes. Até porque, no meu trabalho especificamente, eu tinha uma atividade chamada seminário. Um seminário é uma exposição que tem um debate. As pessoas perguntam. As pessoas podem se posicionar. Podem discutir a respeito. Em alguns locais, elas se manifestam intensamente. Inclusive, você tem que aprender a lidar com este tipo de pessoa. E, qual é o maior problema de você fazer esse trabalho? É a irritação. Se você se irrita, você se compromete emocionalmente e isso vai afetar o seu desempenho. Porque o segredo de você se sair bem em um debate é manter a tranquilidade e a calma. Se o seu temperamento não é esse e você não tem o costume de fazer isso no dia a dia, é muito complicado você fazer isso nessa situação limite. Então, como eu me propus a fazer isso, eu tinha que domar as minhas tendências negativas e a irritação. E a agressividade era uma delas. Eu me baseei, eu tentei em muitas coisas, muitas técnicas. Eu vou falar de algumas, porque se foram várias, não foi uma única coisa. Uma das coisas que eu ouvi... Eu sempre me interessei muito por artes marciais. Eu gosto, eu aprecio. Um lutador importante, um grande campeão, falando a respeito. E um professor, porque eu coloquei meus filhos para aprenderem artes marciais. Por quê? Por causa da disciplina. Um lutador de artes marciais, e quando você leva a criança para aprender judô, essas artes em que você tem um professor, um especialista. A primeira coisa que eles ensinam a criança é disciplina. Porque se você ensinar técnicas que lhe deem uma vantagem, elas têm que aprender a conter a agressividade. Porque é quase como se tivesse dado uma arma. Você não pode dar uma arma a alguém que não saiba se controlar. Por isso, quando alguém vai adentrar, por exemplo, a polícia, o exército, ou qualquer tipo de instituição que se utilize de armas, ela pede um teste de sanidade mental. Uma pessoa que tenha autocontrole, que tenha as características que permitam ela utilizar-se de determinados armamentos. Você não pode colocar arma na mão de alguém que não tenha condições de manter o controle. Então, o policial, teoricamente... Gente, não vamos entrar em polêmica bom senso, correto? Dentro da normalidade. Ela é treinada para sempre manter o controle e a arma ser o último recurso. Vamos colocar que as palavras e a atitude também, na mesma situação, como armas. Então, se você é muito bem preparado, a sua fala é uma arma. Por exemplo, quando você se torna um psicoterapeuta, em determinadas áreas de atividade terapêutica, você é obrigado a fazer terapia. Para você aprender a controlar seus impulsos, seus problemas, para que você não misture os seus sentimentos com o do seu paciente. Treinando o quê? Autocontrole. Por quê? Porque ele diz alguma coisa e essa coisa mexe com você. É quase como se fosse uma arma. O que você disser pode afetar negativamente o paciente. Então, você precisa aprender a separar o que é seu do que é do paciente. Controlar os seus impulsos para que você não cometa erros fatais. E isso serve para diversas profissões, mas algumas isso é muito sério. Por exemplo, num terapeuta. Pensa bem. Você tem uma pessoa que se coloca vulnerável diante de você. Que está aberta a ouvir o que você diz. De maneira que você pode ser muito prejudicial. E não controla seus impulsos e diz o que não deveria. Ou critica violentamente quando alguém expõe uma vulnerabilidade. Que por algum motivo você não considera aceitável. Não pode. Não pode. É antiético. É errado em todos os sentidos. Então, se uma pessoa se coloca vulnerável diante de você. A ética diz que você não deve abusar do seu poder. Mas o que isso tem a ver com a irritação? O entendimento disso ajuda você a se controlar. Por exemplo, você sabe que você é um campeão de judô. Que suas mãos são quase armas letais. Que você venceu diversas competições. E uma pessoa desavisada resolve implicar com você. Bom, a pessoa não sabe que você é campeão de judô. Porque normalmente pessoas com essa atitude, elas têm um tanto de covardia. Né? Mas, você está nessa situação. Você é um campeão mundial de luta. E alguém resolve implicar com você. Primeira coisa que acontece normalmente. Você não tem um impulso de atacar. Sabe por quê? Porque você não se sente ameaçado. Um dos motivos da agressividade existir é uma reação de quê? Lutar ou fugir. Existem pessoas que diante da insegurança, diante do medo, elas lutam ou fogem. Então, se você tem esse impulso de lutar, isso vai gerar agressividade toda vez que você se sentir inseguro. Então, a agressividade tem relação direta com insegurança. Sabendo disso, em vez de tentar controlar o impulso agressivo da irritação, vamos controlar a insegurança. Por exemplo, ameaças verbais. Um terapeuta, uma pessoa que estuda muito o comportamento do outro, as fraquezas, as dificuldades, ela passa a ter armas verbais muito poderosas. Então, a pessoa que domina isso, ela passa a ter muito cuidado com o que ela diz. Porque o que ela diz, como diz, em que circunstância diz, podem atingir profundamente a psique de alguém. Machucar. Então, se você tem esse poder, normalmente, quem tem esse poder não se sente ameaçado. As pessoas fazem bravado, mas como ela compreende, entende, não se sentindo ameaçada, não tem o impulso agressivo. Da mesma maneira que o lutador, normalmente, ele tem uma atitude pacífica. Por quê? Porque em nenhum momento ele se sente ameaçado. Mas e se a pessoa partir para a agressão? Peraí, você é um lutador, você rapidamente vai imobilizar a pessoa. É uma coisa relativamente simples. Então, mas quando você tem o que a gente chama dos fanfarrões, agressores gratuitos, normalmente, eles têm essa ideia. Não é tão comum, assim, você atacar alguém que tem essas características. Peraí, para tudo. Eu já falei em alguns vídeos que 75% da comunicação é não verbal, correto? Então, existem posturas que mostram fraqueza e posturas que mostram segurança. Se a sua postura é de profunda segurança e tranquilidade, pessoas covardes ou agressores covardes leem instintivamente e não se aproximam. Porque sua postura não está aberta a isso. Então, existe a postura da vítima. Isso eu ouvi de um policial, tá? Que falava sobre crianças. Crianças que sofrem bullying e levam à violência. Houve uma época em que várias crianças estavam revidando e houveram vários estudos a respeito dessas características. E um policial americano, ele foi em alguns colégios fazer palestras. E ele explicando a posição da vítima. Então, quando você se torna uma vítima, é como se você atraísse a atenção das pessoas. E ele explicava que você não devia ter essa atitude, que você tinha que mudar determinadas situações para que você não atraísse a atenção. Isso foi muito interessante. Todas essas colocações, eu vi que havia uma relação entre insegurança pessoal e agressividade. Bom, então, trabalhar as nossas inseguranças, aquilo que nos faz se sentir ameaçados, ajuda muito no controle da agressividade. Então, por exemplo, artes marciais. Elas ajudam, dão equilíbrio? Sim! Porque você sabe que você pode se defender em qualquer circunstância e sua calma. É o que eu notei em Grandes Campeões. E eu me lembro de um, particularmente, que era uma pessoa assim muito... E ele disse assim, já aconteceu algumas vezes, o meu impulso é rir. Pensa bem, o cara é um campeão mundial, em várias modalidades, era... Eu não me lembro mais como que chamava, que tem muitas coisas juntas, né? E o impulso dele era rir. Por quê? Era quase como se uma criança ameaçasse um gigante, eu vou te bater, eu vou te matar. Então, o impulso dele era rir, era bom humor. E isso desfez muitas situações de tensão. Que isso, amigo, tudo mais. E ninguém... Ele não se sentia inferiorizado em nada. O outro, eu disse, ah, você tá fugindo. Isso mesmo, eu tô fugindo, eu não quero lutar com você. Você é forte, isso. E acalmava. Ele disse assim, nunca briguei. Nunca. Por quê? Mesmo em situações de problemas, pessoas alcoolizadas, que perdem totalmente a noção, ele falava isso naturalmente. Por quê? Ah, mas se eu disser isso é humilhante. Para um lutador de nível mundial, de full contact? Como assim humilhante? Pensa bem, se ele fosse lutar com aquela pessoa alcoolizada, era um perigo de uma lesão gravíssima na pessoa. E ele seria preso. Qualquer pessoa consideraria que seria uma arma letal. Então, não há motivos. Então, se uma criança agressiva... Vocês estão entendendo a maneira com que você lida? Então, trabalhar nossas inseguranças ajuda e muito a lidar com agressividade. É uma coisa crônica que você tem. Primeiro, eu vou falar sobre aspectos patológicos. Borderline. Por exemplo, pessoas borderline têm várias origens. Pode ser um problema hormonal, pode ser um problema de neurotransmissor, mais ou menos como a depressão. Então, a pessoa tem determinados neurotransmissores em desequilíbrio e ela tem atitudes extremas. Não chega a ser psicótica, mas é borderline. Então, existem medicações que ajudam a lidar com isso. Nas prisões americanas, foi feita uma pesquisa nos chamados crimes de paixão. Que são... O crime... Você comete um ato de violência, mas não foi premeditado. Então, eles chamam de crime de paixão. É um crime, tá? Porque você poderia ter raciocinado e não fazer. E eles encontraram uma incidência grande de um transtorno genético. Homens XYY. O duplo Y e até o triplo Y, eles não têm manifestações fenotípicas. Por exemplo, você não vai ter um sinal externo de que você tem essa característica genética. Não é um transtorno funcional. O que de diferente acontece nas pessoas que têm mais de um cromossomo Y? Em determinadas situações, elas produzem muito mais testosterona. E a testosterona é um hormônio que aumenta a agressividade. E eles perceberam que muitos daqueles que estavam na prisão com os crimes de paixão, tinham uma carga muito aumentada de testosterona. A testosterona, você é um homem calmo, pacífico, tranquilo, muito centralizado e toma uma dose muito alta de testosterona. A sua irritabilidade vai aumentar muito. E, dependendo do nível dessa irritabilidade, você pode perder o controle. Então, nesse caso, você está sofrendo de um transtorno físico. Algo que está afetando o seu comportamento. Então, existe tratamento. Por isso que quando você tem um temperamento considerado incontrolável, ah, mas o meu não chega a isso. Sim, mas se incomoda você e você tenta controlar e não consegue. É sempre bom fazer uma avaliação médica. Uma avaliação hormonal. No Rio de Janeiro, houve uma época em que as pessoas falavam muito sobre algumas gangues de jiu-jitsu. E ficou que algumas pessoas diziam que o jiu-jitsu tornava pessoas violentas. Não é verdade jiu-jitsu. Uma arte marcial como outra qualquer. O problema é que, num grupo de academias, eles estavam usando substâncias para aumentar a musculatura. Hormônios, uma série de substâncias que realmente aumentam a musculatura chamada bomba. Existem vários tipos de bomba. Existem aquelas que aumentam a sua musculatura e comprometem sua sexualidade, por exemplo. Mas existem alguns tipos de bomba que realmente aumentam a sua musculatura. São mais difíceis de serem percebidas porque elas são de natureza hormonal. E aumentam as características masculinas. Então, além da musculatura, aumentam o pelo e aumentam excessivamente a agressividade. Só que tem um efeito colateral comportamental. Quando você toma esse tipo de medicamento, algumas pessoas não metabolizam corretamente. Isso é uma coisa que tenho que explicar. Algumas pessoas que usam... Academias. Eu sou nutricionista, sou isso, então eu sei usar essas substâncias. Existe um problema, tá? Existem algumas substâncias, principalmente as que mexem com hormônios, que quando elas são metabolizadas, você pega a substância que você tomou, vai no fígado, quebra, metaboliza para excretar. Algumas dessas substâncias, que são um subproduto do metabolismo, tem ação sistêmica ou tem ação cerebral e potencializam determinadas características. É isso que a pessoa não entende. Você elimina a substância. Mas e aqueles que são sensíveis? Esses metabólitos, eles começam a afetar o quê? O seu desempenho comportamental, porque aumentam extremamente a irritabilidade. E, é claro... Peraí, toda pessoa que tem um aumento da irritabilidade vai ficar agressiva? Não. Depende da sua resposta. Se a sua resposta à irritabilidade normalmente é agressão, sua agressão vai ficar muito mais alta do que o normal. E aí você não vai controlar? Não. Por quê? Porque essa alteração é de origem comportamental, física. Não é fruto do seu intelecto. Eu decidi atacar a pessoa. Não. Você perdeu o controle das suas funções mentais. Então, você tem menos controle sobre as suas decisões do que uma pessoa que não tivesse essas alterações. Essa alteração pode ser natural, essa alteração pode ser provocada, o que tem acontecido muito. Rapazes, jovens, homens, adultos que usam substâncias para aumentar seu desempenho atlético, para aumentar seu desempenho muscular e não estão cientes dos efeitos colaterais. Ah, mas essa substância... Não. Pois é. Mas tem esses outros efeitos. Então, é importante que você elimine causas médicas. Não, eu não tomo nada. Então, faça uma avaliação hormonal se você não está tendo um aumento. Quer ver uma outra coisa? Ah, mas eu sou mulher. Ok? Você pode estar sofrendo o mesmo problema. Como? Eu não tenho testosterona. É aí que você se engana. As mulheres produzem um tipo de hormônio muito semelhante ao testosterona que é feito pelas glândulas supra-renais. Então, se você tem algum problema de saúde que aumente a atividade da supra-renal, você, sim, vai ter hormônios semelhantes à testosterona que podem afetar seu humor, aumentar a agressividade de maneira, assim, muito intensa. Inclusive, algumas pessoas confundem com a TPM. Não tem relação com a TPM. Ela tem oscilações de temperamento e não é TPM. Ela trata a TPM e não melhora. Quando vai ver, é um problema relacionado às células adrenérgicas. Então, primeiro, vamos eliminar as causas físicas, metabólicas, funcionais. Você não tem nenhum problema desse tipo. Muito bem. Ainda é extremamente agressivo e irritável. Vamos trabalhar nossas inseguranças. Prática de artes marciais ajuda? Sim, ajuda. Você ter consciência que você pode se defender em qualquer situação. Diminui a agressividade. Eu sei que parece paradoxal, mas é um fato. Diminui a agressividade. Então, eu usei com meus filhos. Sim, para diminuir a agressividade. Então, todos praticaram artes marciais, eram capazes de se defender. E isso diminui? Sim, isso diminui a agressividade. Isso pode nem não, mas acontece. Bom, esse é um fator. Energias. A prática de esportes, de atividades físicas, principalmente se você é jovem, diminui hormônios. Sim, então tem que cansar. Então, a inatividade aumenta a irritabilidade. A atividade física produz endorfinas, produz uma série de substâncias que acalmam. É, acalmam a adolescência. Hormônios sexuais aumentam a irritação. Disfunções masculinas também aumentam. Medicações, etc. Então, a prática de exercício físico não serve só para melhorar, deixar você mais bonito. Também deixa você mais calmo e mais tranquilo. Por quê? Porque quando você pratica exercícios físicos, você fixa a testosterona. Sim, ela ajuda você a melhorar os músculos e sai do sistema e deixa de ser tão ativa nas áreas cerebrais. Olha que bacana. Então, olha só quantas situações diferentes. Bom, a compreensão do outro também ajuda muito. Entender as motivações, a natureza humana ajuda você. Uma vez que você compreende os motivos de outra pessoa, você se torna mais tolerante. Por exemplo, ele está sofrendo e você pode ver o sofrimento em várias circunstâncias. Ajuda você a se controlar. É o que acontece com os terapeutas. Eles aprendem que eles têm um poder, o poder de machucar. Isso faz com que eles se tranquilizem. Então, eu estou dizendo vários fatores. Acalmar a sua vida. Ouvir música. Determinadas músicas acalmam. É um fato. Frequências sonoras que acalmam. Então, ouvir determinado tipo de música. Outra coisa. Aliviar a agressividade. Sim, aliviar a agressividade. Determinadas atividades que permitam você dar vazão à raiva, à ira. Porque é um fato. Nós sentimos raiva. Nós sentimos ira. Nós temos uma série de sentimentos que nós temos que reprimir. Você está num trabalho que você não gosta. Com pessoas que você não aprecia. E não há perspectivas de mudança. Isso existe? Sim, existe. Você deve trabalhar para mudar. Mas existem circunstâncias em que você terá que esperar. Então, como é que você lida com esse tipo de frustração? Então, uma técnica é aliviar a frustração. O cérebro chutar o balde. Só que não chute o balde que machuca. Use uma outra forma. Tá? Pratique kickboxing. E uma série de outras coisas. As mulheres... Olha só. As mulheres também sofrem disso, sim. Mas as mulheres têm algumas técnicas naturais de fazer isso. Por exemplo, lavar roupa, esfregar o chão e uma série de outras atividades. E você pode não notar. Mas ajuda muito você a lidar com a agressividade. Porque fica muito difícil você ter um ataque de ira depois de lavar um tanque de roupa e branquear. Tá? Então, sim. Atividades físicas em que você libera a agressividade. Tudo isso. Mas se mesmo assim, por motivos psicológicos, você ainda se sente sem controle, eu vou dizer uma prática interessante. A auto-hipnose. Você colocar... Você não tem gatilhos que disparam agressividade? Muito bem. Você pode usar a seu favor e colocar gatilhos que ajudam você a se controlar. Sim. A auto-hipnose é muito eficaz para adquirir autocontrole e superar determinadas coisas. E a gente tem uma época notável. Nós temos as tecnologias também. Vamos lá. Quando você está calmo, o seu cérebro tem algumas frequências cerebrais. Quando você está agressivo ou irritado, ele tem outro tipo de frequência cerebral. Acontece que o cérebro é uma máquina que trabalha com biorritmos. E ele tem uma tendência à automatização. Significa o seguinte. Quando você muda a postura, automaticamente ele libera algumas coisas. Então, se você controla a postura, você controla um pouco do que você sente ou atenua. Então, nesse caso, frequências cerebrais acalmam a pessoa. Mesmo que ela não queira. Eu tinha um equipamento, que era uma memória PROM, que gerava frequências. Frequências similares a determinados estados cerebrais. E era interessante. Colocava a pessoa. Ligava esse gerador de frequências. Há luzes piscantes. Há coisas que vibram. Cadeiras. Há... Produz ruídos. Então, você bota um fone de ouvido. Bota um óculos de LED. Ou uma cadeira que vibra ligada a essas frequências. A pessoa apagava. Quase como se tivesse dado uma anestésia. Então, é eficaz. Determinadas frequências acalmam. Até um teste foi feito com um infra-som. Então, você nem escutava o ruído, mas se acalmava ou irritava. Bom, se isso existe, nós podemos usar a nosso favor? Sim, nós podemos usar a nosso favor. Então, às vezes, eu estou irritada por algum motivo, inclusive físico. E tem que superar. Eu uso muito frequências sonoras para me acalmar. Fica zen. Então, você pode usar várias coisas externas para ajudar você a esse estado. As coisas químicas têm um problema. Eu gosto mais dos processos físico-químicos. Físicos. Por exemplo, frequências sonoras, frequências visuais, frequências do tipo. Por quê? Porque não é uma química que vai ter respostas ou efeitos colaterais. Por exemplo, seu estímulo acaba. Você não altera quimicamente. Remédios são eficazes. Porém, é o que eu falei. Todo remédio tem consequências. Tem sequelas. Tem resquícios. Tem efeitos colaterais. Mas, se você está numa situação limite, há medicação adequada. Procure uma ajuda profissional que lhe permita a utilização de medicação. Temporária e sob supervisão. Ou seja, eu não sei exatamente qual é o seu caso, mas eu já disse inúmeras formas de você lidar com a irritação, com a agressividade. Mas, a mais eficaz dela, a longo prazo, profundamente, é a compreensão de si mesmo, nossas fraquezas, nossos limites, nossas inseguranças e a compreensão do outro. Do sofrimento humano, da empatia, do entendimento, de tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Então, quando você estiver se irritando, se coloque num lugar, se fosse você, como você gostaria que a pessoa te atendesse? Quantas vezes você tem um problema muito sério e tem que estar numa determinada situação e a outra pessoa não tem empatia? Eu podia ter feito diferente, mas eu estava sofrendo. E você gostaria que a pessoa te atendesse. Existem pessoas que você conversa cinco minutos e já se sente melhor. Eu falei aqui um pouco sobre a linguagem. Você gostaria que essa pessoa fosse assim com você? Então, trabalhe para ser assim com a pessoa. Em vez de pensar na sua irritação, pense no outro e pense em ajudar alguém nessa situação. Toda vez que a gente se coloca nessa posição, nossa vibração muda. Porque o altruísmo sempre contribui para a nossa melhora física, mental e espiritual. Espero ter ajudado você. Muita paz! Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!